Sentes-te mal e estás com medo Então é porque estás com a neura Estás com a neura Se pensas demais e não das tempo para mais Tu estás com a neura Se duvidas tens sobre o que tens ou não tens Tu estás com a neura Estás insuportável sem saber nem porquê Tu estás com a neura Estás com a neura 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 Estás com a neura Estás amadurado mas por alma quente Tu estás com a neura Estás com a neura Sentes-te aquém e não falas com ninguém Tu estás com a neura Estás com a neura 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 Estás com a neura 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 Estás com a neura Mas tudo vai saber melhor quando acordares amanhã E tudo vai correr melhor quando acordares amanhã Mas tudo vai saber melhor quando acordares amanhã Siga a neura a chatear os teus problemas vão desaparecer para sempre Neura 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 Estás com a neura 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 Neura